Oi, vamos começar as atividades de hoje, depois de vocês terem visto o vídeo onde a professora explica tudinho sobre este novo capítulo, capítulo 3, que a gente vai estar falando sobre estatística, vocês já analisaram junto com a professora a página 57. Em seguida, vocês leiam sozinhos também o texto que tem na página 58 e iniciem as atividades da página 58 e 59. Em seguida, vocês vão fazer a página 60. Por hoje, matemática serão somente essas páginas, tá legal? Não esqueçam, não deixem de dar uma olhadinha lá na aula de inglês de hoje. Um beijo para vocês! Legenda Adriana Zanotto